Olá, pessoal! Eu sou o professor Isaac, aqui do canal Isaac Barbosa, professor Isaac Barbosa. E hoje eu vou falar sobre algo muito interessante que eu tenho na minha biblioteca, que são os meus livros de filosofia do grande filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos. Esses livros que estão aqui, eu os achei no lixo. Foi quando a biblioteca da nossa universidade aqui de Cáceres, a Unemate, descartou aí uma quantidade muito enorme de livros. E dentre essa quantidade enorme de livros, eu achei lá no lixo da biblioteca esta coleção aqui de quatro livros de filosofia do Mário Ferreira dos Santos. São livros interessantíssimos. Este Mário Ferreira dos Santos foi um dos maiores filósofos do Brasil. E ele escreveu um dos livros que eu acho mais interessante, que é Filosofia e Cosmovisão. Vamos dar uma olhada no livro que está em perfeito estado de conservação. E vemos aí Filosofia e Cosmovisão. Esta primeira página aí do livro, da abertura, que mostra que é o volume 1 desta coleção. E esse é um livro que foi publicado antigamente, há muito tempo atrás. E a data dele é de 1958, a quarta edição, agosto de 1958. Portanto, um livro muito antigo. É um livro muito antigo, como vocês estão vendo aí, em perfeito estado de conservação. Mário Ferreira dos Santos, ele foi um grande filósofo. E aí ele traz algumas informações que eu vou passar aqui, neste vídeo, sobre a filosofia. Que, na verdade, são alguns aspectos introdutórios da sua filosofia. Filosofia é um universo de discurso que abrange um conjunto de ideias que formamos, que nós construímos através dos tempos. Para ele, o homem é um ser que interroga constantemente. E nessa constância de interrogações, ele busca as respostas. E para perguntar e responder, são exigíveis 11 elementos. O desconhecido, 9, a direção do pensamento. O homem, ao receber uma provocação, ele busca saber de que se trata aquilo. Essa busca vem do desejo de saber e da necessidade que ele sente de se saber aquilo. As perguntas, obtendo suas respostas, poderão satisfazer ou não. Se não satisfez, novas perguntas e novas respostas surgirão daí, até se chegar ao limite. Todo o conhecimento que ele adquirir, além desse limite, pertence ao campo da filosofia, que é o movimento de transpor o limite da satisfação. Além do limite daquilo que é satisfatório, encontra-se o desconhecido com suas barreiras ao entendimento. Para transpor essas barreiras, é necessário direcionar o pensamento se quiser revelá-las e ir além. A concentração na luta contra as barreiras exige-se tensão do pensamento, a rigidez da atividade de pensar, isto é, fazer filosofia, para Mário Ferreira dos Santos. Na filosofia, usamos o pensamento como instrumento para embrenharmos no próprio pensamento. Pensamos sobre o pensamento. Assim, para ele, filosofia é o movimento que fazemos além das satisfações com nossas respostas satisfatórias. É o saber que adquirimos ao transpor as barreiras do desconhecido. Então, se eu quiser transpor as barreiras ao conhecimento de algo, eu devo direcionar meu pensamento nessa transposição e esforçar-me para entender. Depois de superar as barreiras, devo revelá-las e ir além. O movimento não para por aí. O pensamento direcionado não desiste de buscar respostas claras por meio de sua tensão, ou seja, a insistência na atividade do pensar. Para Mário Ferreira dos Santos, É esse universo de discurso que nós estamos inseridos, transposto, é claro, por aquele limite entre as perguntas e respostas satisfatórias e o desconhecido, quando nós nos transportamos a partir desse limite, movimentando-nos no solo do desconhecido, buscando novas coisas que apenas não satisfazem o nosso intelecto mais profundo, mas buscando novas e mais novas respostas às nossas indagações. Isso é filosofia. Então, pessoal, se você achou interessante esse assunto e gostou desse vídeo, dê o seu joinha, dê o seu like aí, inscreva-se também no meu canal, compartilhe também para que outras pessoas vejam esse conteúdo e também se inscreva no meu canal para que você fique sabendo dos novos vídeos que eu estarei postando aqui. Valeu!